Música Pessoal, tudo bom? Vim trazer pra vocês, tá? Essa receita de pudim maravilhosa Que eu faço e fica bem existente Fica uma massa sem furinhos, tá? Fazendo exatamente do jeito que eu vou mostrar pra vocês Tá? Aqui Eu já tinha botado aqui o açúcar com água E não tava gravando, tá? Mas aqui pra fazer a calda É uma xícara de açúcar pra meia xícara de água Aí a gente vai levar no fogo Eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar E mostro pra vocês Agora com os ingredientes do pudim Eu vou usar uma lata de leite condensado Vou usar duas medidas da lata de leite condensado Que eu já tirei, tá? Duas ladas de medidas de leite Quatro ovos E essência de baunilha que eu gosto também, tá? A gente acrescenta todos esses ingredientes no liquidificador, tá? A gente acrescenta todos esses ingredientes no liquidificador Vou colocar aqui O leite Leite condensado Esse leite condensado é o leite condensado caseiro Que eu faço, tá? E eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o vídeo Desse leite condensado que eu fiz aqui Caseiro que eu uso em todas as minhas receitas, tá? Os ovos, pessoal Eu vou peneirar, tá? Pra não ficar com aquele cheiro É... Horroroso Que fica o pudim Tá? Pessoal, com os quatro ovos peneirados Agora a gente Vai colocar aqui a essência Eu uso dez colheres, tá? De essência Dez gotas De essência de baunilha Dez gotas mesmo Pra dar aquele gosto Diferente, né? No nosso pudim E eu gosto bastante do gosto que fica com a essência de baunilha Mas é opcional Caso vocês não queiram Não precisa colocar Depois de colocar todos os ingredientes aqui A gente baixa no liquidificador Por mais ou menos uns dez minutos, tá? E nós vamos lá pra fazer A nossa calda no... No forno Vamos lá Pronto, gente Aqui Só tá apenas Uma xícara de açúcar E meia xícara de água Eu já deixei todo ele junto Tá? Eu misturo Pra poder o... O açúcar dissolver Na água, tá? E depois eu deixo ele aqui fervendo Não mexo mais, tá? Só mexo pra poder ele... Ele se juntar, né? O açúcar... Dissolver na água, tá? Aí eu vou deixar aqui Quando ele começar a levantar fervura E já começar a criar cor Eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Mas basicamente é só isso que eu usei Mais uma xícara de açúcar E meia xícara de água, tá? Minha xícara era um tamanho de 240 ml, tá? Enquanto minha cala tá se fazendo lá Eu tô aqui com meu... Com meu forno já ligado, tá? Em 190 graus, tá? E tô com uma... Um tabuleiro lá dentro com água, tá? Pra fazer o banho-marie Quando essa água já estiver bem fervida Vai facilitar na hora de fazer o nosso pudim, tá? Aí depois, quando ele estiver totalmente pronto Aí eu já volto pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar, tá bom? Então, pessoal Agora nós estamos Vendo que já está borbulhando Já está criando já uma corzinha, tá? E... O processo é a mesma coisa Ele vai ficar caramelo e tal Não deixa ele escurecer muito Aqui no fogo, o fogo ainda tá ligado Ele não deixa ele escurecer muito Porque depois que ele vai... Se desliga o fogo Ele tem a tendência ainda a escurecer mais Aí fica aquele gosto de queimado da calda, né? Deixa ele ficar com uma corzinha bem... Bem amarelinho Bem marronzinho, claro E já desliga, tá? Se você está gostando dessa nossa receita Não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente está sempre trazendo coisas bacanas aqui, tá? Nosso canal é voltado para vários tipos de segmentos, tá bom? Se inscreva no nosso canal Deixa seu comentário Se você fez essa receita Deixa aí seu comentário Que a Ré vai adorar Ver o seu comentário, tá bom? E... Deixa aí seu like no nosso vídeo Compartilha esse vídeo aí Caso você goste da nossa receita, tá? Se você visitou lá nosso... Nossa receita do leite condensado caseiro Deixe lá também um comentário, tá? Que é uma receita bacana Aí vou dar uma outra dica aqui pra vocês Caso vocês não querem fazer o leite condensado caseiro Não querem fazer com leite condensado Não tem leite condensado em casa Vocês também podem substituir a receita do leite condensado Tá? Por uma xícara de açúcar E 600ml de leite Apenas isso, tá? Uma xícara de açúcar pra 600ml de leite Três ovos... Quatro ovos A essência de baunilha Tá? E o mesmo processo Vocês estão vendo que já está começando a ganhar cor Ela fica, gente Com o mesmo gosto do... Como se fosse feito com o leite condensado mesmo Tá vendo que ela está engrossando? Aqui do lado é uma queimadinha Quando ele já dá uma pequena escurecida Aí eu já vou desligar Pra poder passar dos lados aí essa nossa cauda Eu joguei aqui também umas duas gotinhas de essência também de baunilha E... E daqui a pouquinho a gente vê Que já está começando a criar a cor que a gente quer, tá bom? Daqui a pouquinho, acho que uns dois minutinhos Eu já consigo desligar pra poder ver Fazer o nosso restante do processo, tá bom? Então, gente, eu já desliguei, tá? Aqui a gente só vai passando aí dos lados da nossa forma, tá? Eu gosto dessa cor Que ela vai escurecer ainda Mesmo que o forro tenha sido desligado, tá? Por isso que eu deixo ela... Eu desligo antes De deixar ela ficar bem com aquela cor bem escura Eu não gosto Depois ela fica com um gosto de queimado Ficou horroroso Então, eu desligo bem antes, tá vendo? Deixo ela com esse tom aí, tá vendo? Tá vendo? Bem Ideal é você desligar o fogo Quando ela ainda está clara, tá? Não deixe pra deixar desligar Quando ela estiver bem pretinha não Que ela vai... Depois que desligar o fogo ela escurece E vai ficando com aquele gosto do queimado, tá? Aí nós vamos vir pra nossa próxima... Pra nossa próxima cartada, né? Que é pra também fazer com que o pudim não fique Com... Aqueles furos, né? Eu... O que que eu faço? Eu apenas... Eu apenas... Pera aí Próximo passo que a gente faz, tá? É peneirar... Essa massa Esse líquido que a gente está... Fazendo pro pudim Tá vendo? A gente peneira Que ela vai deixar de ter esses furinhos Que tem no pudim, tá? Fito isso Então a gente colocava para alumínio, tá? E nós vamos levar o nosso fogo lá Em banho-maria Mais ou menos uma hora e meia Dois horas, tá? Em fogo É a 190 graus 180 graus Graus, né? Pra ser o fogo baixo Tá? Aí eu rolo direitinho Fecho direitinho aqui, ó O papel Pra ficar bem puxadinho Não entrar ar E deixo ele cozinhando aí No nosso fogo Por 190 graus Gente, quando já estiver totalmente pronto Vou colocar lá no meu forno Que já está pré-aquecido Quando já estiver totalmente pronto Eu já volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Gente, o nosso pudim já está lá no forno, tá? E quando estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Então, pessoal Isso aqui foi o resultado do pudim Que a gente fez, tá? Ficou desse jeito Vocês estão vendo Como eu falei pra vocês A textura dele ficou firme Só que, infelizmente Antes mesmo Deu Deu filmar ele inteiro Já tinha cortado Aí acabou ficando assim Mas vocês como podem ver Como é que ele ficou Olha lá a estrutura dele Tá vendo? Mas ficou Desse jeito Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu comentário Tá bom? Se inscreva no nosso canal E deixe seu like nesse vídeo aí Porque Olha a altura do bolo Como é que ficou Ficou muito bom Um grande beijo da Rai E tchau